Você precisa mesmo daquele aplicativo? Tem um cara que trabalha comigo, que é um cara da Microsoft, que é o Paulo Arruda. E ele me falou uma frase muito interessante. Quando o aplicativo é grátis, o produto é você. Isso é fato. Não existe aplicativo grátis. Muito interessante isso. Muito interessante. Quando o aplicativo é grátis, o produto é você. Exatamente. Então, vários exemplos. A gente estava conversando aqui anteriormente sobre os programas de controle de ciclo menstrual feminino. Que deu um problema enorme, porque descobriram que todos os programas que eram grátis existiam algum tipo de malware embutido nesses programas que estavam armazenando e buscando informações daquelas pessoas. E também depois teve até uma empresa que foi processada por estar comprando bases, não sei o quê. Enfim. Então, a gente tem muito esse problema e a gente acaba sendo conivente com esse tipo de problema. Então, o que eu falo para a galera, a gente precisa mudar o mindset. A gente não vive mais na década de 90, de 80. A gente está realmente, eu até brinco, o Black Mirror, que as pessoas falam, que é o Amanhã, aquela série. Não, aquilo tudo é futurístico. Ali não tem nada de futurístico. Aquilo é tudo o que rola hoje. O Amanhã, 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 o Amanhã. Legenda por Sônia Ruberti